E aí galera, eu sou o treinador Gabriel. E aí, sou o Nuto e João Pedro, começando mais um Performance Podcast. É isso, e hoje a gente tá com um convidado bem especial, o cara que veio direto da Vila da Fúria, o Ninja Renegada, umas brincadeiras à parte, o Rafael Godoy. Se apresenta aí pra gente, Rafa. Cara, eu sou o Rafael Godoy, sou nutricionista, treinador e professor, e atuo nessa área mais esportiva, mais pra área do esporte, há mais de 10 anos, uns 11 anos já, mais ou menos, que eu tô nessa área. Caramba, bastante. E de onde que você é? Onde que você se formou? Cara, eu sou de Votuporanga, interior de São Paulo, me formei na universidade aqui da cidade mesmo, se chama Unifev. E fez primeiro curso de Educação Física? Fez primeiro Educação Física, iniciei em 2012, e depois logo em seguida eu já fiz nutrição já. Cara, é querer, né? Fazer duas graduações aí, tem que gostar muito dessa parte. É porque assim, cara, antes de entrar na faculdade eu já estudava bastante, eu estudo desde 2007, 2007 mais ou menos, que eu treinava. Comecei a treinar, comecei a interessar em estudar, eu fui estudando, em 2011 eu comecei a trabalhar nessa área, prescrevendo treino, né? Aqui e ali, só que não pode, né? Proibido isso aí, né? Aí eu falei, bom, então eu vou fazer Educação Física pra isso. E aí eu integrenei Educação Física, aí eu também fazia da parte de dieta, o que também não era certo. E aí eu tive que fazer nutrição pra eu me ficar legalizado, né? Sim. As duas áreas. Mas o trabalho, tipo, meio que tu já manjava de tudo, assim, meio que estudava por conta, já? Já, eu sempre estudei mais por conta, assim, sempre fui um cara muito curioso. Então, tipo assim, é muito difícil, eu não gosto de ficar sem uma resposta. Então, as coisas pra mim tem que ter uma resposta, uma justificativa. Então, eu sempre fui muito interessado nisso. Eu comecei estudando primeiro pra melhorar meu treino, pra tentar melhorar minha alimentação. E aí eu fui me aprofundando, né? Fui entendendo mais de nutrição, fui entendendo mais de treinamento, de periodização, tanto de dieta, de treino. E conforme eu fui entrando no assunto, eu fui gostando bastante. Aí eu comecei Educação Física, comecei a estudar mais outros temas, e aí foi quando eu comecei a engrenar em temas mais complexos, como Sinesiologia, Biomecânica. Aí comecei a Bioquímica também, comecei... A matéria que eu mais gosto é Bioquímica, Metabolismo. E aí Fisiologia, e aí fui aprofundando os temas, até chegar onde eu tô hoje. Sim. Pois é, é engraçado que eu te conheci através de um anúncio teu. Daí tu tava lá, até o Gabi fez a brincadeira no início do podcast, né? Do Ninja Renegado. Tava com a camiseta da Katsuki, dando aula, bem de boa. É, foi uma aula no Azuleiro. Pode crer. E daí como é que tu começou dando aula? Foi logo em seguida? Foi durante a graduação? Porque aula, a princípio, pode dar, né? Tipo, já daria pra tu poder dar aula, assim? Como é que surgiu isso aí? É que assim, eu... Primeiro esse negócio do manto ali da Katsuki, foi uma aula no meu Godoyflix, que é uma plataforma que eu tenho de aula. E aí eu comprei isso na internet de zoeira, que é a minha namorada, e aí eu falei, pô, vou usar numa aula. E aí eu coloquei numa aula aqui e usei. Mas de dar aula, assim, começou recente. Começou em 2020. Porque antes disso, eu fazia, trabalhava só na parte de consultoria. Trabalhava em consultoria, eu sempre tive o intuito de fazer curso. Eu sempre quis fazer curso, mas eu nunca achei o momento. Falei, pô, vou esperar crescer mais audiência, pra lançar o curso. Até que tava chegando a pandemia, né? Começou em março de 2020 aqui. E aí foi... Fiquei em casa, né? Teve que ficar em casa, tudo mais. E aí eu falei, pô, eu acho que esse é um momento bom pra começar a gravar ali, né? Ainda mais porque eu trabalhava em consultoria. Fiquei meio assim, pô, vai que a galera começa a sair da consultoria. Tá bem que não aconteceu. Continuou bem, mas eu... Eu me preparei, falei, quer saber, vou começar a gravar a aula. Aí eu peguei uma folha de papel e fui escrevendo ali uma aula, um curso sobre hipertrofia. Os temas de aulas. Fui escrevendo. Aí deu um tanto. Falei, pô, acho que vai dar umas 5 horas de curso. E aí coloquei na lousa, assim, o quadro geral, assim. Falei, pô, dá pra colocar isso. Fui colocando, fui colocando. Quando eu finalizei, atualmente esse curso tem mais de 40 horas. Caramba! Tanto que eu fui colocando a aula, assim. E tipo, tudo relacionado à hipertrofia. É, tudo relacionado à hipertrofia. Foi o primeiro curso que eu fiz. Aí eu gravei todas as aulas ali em um mês... Não, não foi um mês. Foi quase 3 meses pra gravar todas as aulas. E aí eu comecei a vender e começou a dar bom, cara. Comecei a vender, galera comprando, comprando, comprando. E aí eu me empolguei. Aí eu falei, pô, vou fazer um de emagrecimento, então. Aí eu comecei, fiz o de emagrecimento. Aí em seguida eu abri o Godoy Flix, que toda semana eu posso uma aula nova. Aí começou os outros. Cutbuck, coliseu do treinamento, consultoria de sucesso. Aí, o atual que eu vou lançar amanhã, no caso, dia 16 do 5, eu vou lançar o manual de apresentação de treino e dieta. Aí eu comecei a produzir. Gostar muito de dar aula. Dar aula no meu espaço. Já dei palestra também, online, presencial. Mas eu gostei muito do meu espaço online porque parece que é um espaço meu ali, sabe? Você tá ali, eu, a lousa ali, a aula, falando do jeito que eu gosto de falar. Porque, quer ou não, você vai dar uma palestra em uma universidade, você tem que ser mais formal, né? Tem que ter mais cuidado, assim, com o que você fala. Já ali na minha aula, no meu espaço online, eu consigo falar mais abertamente, né? Você consegue se expor mais ali, né? E aí eu gostei muito de fazer isso aí, cara. Então, eu consigo fazer isso aí. E, na realidade, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é dar aula, né? Sim, e teu público é público, profissional de educação física e nutricionista, basicamente. Ou é pessoal geral, assim, pessoas no geral? Então, eu sofri um pouquinho no começo com isso, porque eu sempre falei muito pra atleta, sempre falei muito pro perfil mais marombeiro. Sempre, aí, quando eu comecei a dar curso, eu tive que fazer uma transferência de conteúdo. Por quê? Eu falei, pô, a maioria de cursos que a galera faz é pra gente leiga, atleta, pro pessoal, assim. Falei, eu vou direcionar o meu conteúdo pra profissional. E aí eu comecei a trazer um conteúdo mais técnico pra virar pro lado profissional. Aí, atualmente, o meu maior público é treinador, nutricionista e médico esportivo, né? E os estudantes dessas áreas. Então, esses três são os principais públicos que eu tenho. Aí, normalmente, sempre cai um atleta lá que tá interessado em estudar mais. Sempre cai um cara ali, um entusiasta do estudo. Pô, às vezes o cara é advogado, mas eu quero saber mais. Ele compra o curso, estuda. Então, cai. Mas o maior público é treinador, nutricionista e médico esportivo ali. E os estudantes dessas áreas. Os estudantes. Legal. E você chegou a trabalhar lá, né? Assim que você saiu da faculdade com o personal na musculação diretamente? Ou sempre ficou mais nas consultorias? Isso é engraçado, porque assim, eu comecei com consultoria em 2011 querendo poder dar personal. Eu não podia, né? Porque eu não era formado presencial aqui e ia dar problema. Por isso que eu comecei a vender trem nas cinquenta reais, né? E aí, entrei em educação física e falei, pô, eu quero ser personal. Acho, porra, dá do caralho ser personal. Falei, pô, treinar a galera ali e tal. Só que aí eu comecei a estudar e vivenciar aqui na educação física, tem estágio. Falei, pô, não é pra mim isso. Então, aí eu tava nessa questão do personal, cara. E isso na cabeça, né? Falei, pô, deve ser do caralho esse negócio de personal, né? Só que aí eu comecei a fazer isso em estágio, vivenciar isso em educação física. Falei, pô, não é pra mim esse negócio. contrato personal não é um público, assim, que, porra, vai treinar, né? Com certeza, é verdade. Mas, assim, acaba sendo mais a galera que vai ali, quer trocar uma ideia e tal. Então, falei, pô, isso aí não vai dar pra mim. Fora que o remuneramento ali, a remuneração, né? Não é boa, não é tão boa, né? Ainda mais na minha cidade, que é pequena aqui, é muito barato. Então, tipo assim... E acaba sendo limitado também, né? Por exemplo, limitado, a quantidade de alunos. É, presencial, tu vai tomar X horas pra trabalhar e aquilo ali, né? É, e aí você tem que ficar pulando de academia a academia. Aí eu saí, mas eu já dava consultoria desde 2011. Então, eu já vivia de consultoria, né? Fazendo educação física, tudo mais. Por mais que me arrumou muito problema essa questão de dar consultoria e não ser formado, né? Mas, aí eu saí e eu continuei dando consultoria. Eu peguei só um personal. Na minha vida, eu peguei um só personal, só. Eu tive uma aluna só de personal por um tempo, mas nunca gostei muito de dar personal. Nunca foi minha praia não de dar personal. Nunca foi o que eu quis fazer, né? A parte de personal. Mas, assim, ó, como é que tu começou com consultoria? Porque, tipo, a internet não era como tá hoje, assim. Tu já conseguia ter uma presença forte online em algum fórum, em alguma coisa assim? Eu tenho até um curso meu que eu falo sobre isso aí, né? Porque, assim, quando eu comecei a estudar em 2007, 2008, eu comecei a estudar. Em 2011, a galera aqui na minha cidade falava, pô, você podia montar um treino pra mim, né? E não sei o que, né? E ficava nisso. Eu falei, não, vou começar a fazer isso aí. Eu vou fazer de graça. Eu falei, vou cobrar os 50 reais. Aí, 50 reais aqui, a galera pra cobrar, eu passava o treino. Eu não sabia o que era consultoria naquela época. Eu não tinha nem noção do que é consultoria. Eu só fazia isso. Só montava o treino pro pessoal. Tipo isso. É. Aí, eu comecei, falei, pô, vou montar o treino, vou acompanhar, né? E aí, começou essa ideia de acompanhar. Pô, o cara me fala como tá indo nos treinos. E aí, começou assim. Eu fui saber o que era consultoria em 2012. Aí, eu falei, pô, isso chama consultoria. Não sabia o que chamava. E aí, conforme eu fui entendendo o que era consultoria, eu fui profissionalizando a consultoria. Começando a entregar algum documento mais organizado, dar uns feedbacks mais profissional, alguma coisa. fui relacionando mais. Consultoria, aí nessa época de 2012 a 2016, mais ou menos, quem dava consultoria era um grupo muito fechado de pessoas. E eu já, desde 2011, 2012, eu escrevo em blogs, em grupos fechados. Então, era ali que eu pegava aluno de consultoria. Porque eu comecei vendendo treino de 50 reais, mas eu comecei a escrever em grupos fechados também, né? E aí, começou a vir gente interessada em consultoria em 2012. Aí, eu comecei dar consultoria à distância. Pelo WhatsApp, né? Pelo... Foi pelo WhatsApp. Aquele época eu já tinha o WhatsApp, né? Já, né? Já, já. Já, já, já. Então, pelo WhatsApp. Aí, eu publicava. Só que quem dava consultoria era um grupo muito fechado de pessoas. Então, a gente se conhecia naquela época. E a gente, tipo assim, o aluno saía de mim e ia para um cara que eu conhecia. O cara que saía do cara, ele poderia voltar para mim. Então, era uma época de muitas poucas pessoas dava consultoria. Então, quem tinha interesse na consultoria sempre eram as mesmas pessoas que a pessoa contratava. Só que aí, começou a crescer, né? Mais gente começou a dar consultoria e o mercado foi expandindo. E hoje em dia, por exemplo, eu sempre falo para a galera, se hoje em dia você perde o aluno, a chance desse aluno voltar para você é mínima. Porque se você for ruim e ele pegar o próximo e o cara é melhor que você em atendimento, seja lá o que for, esse aluno não volta mais para você e é capaz de ele falar mal de você ainda. Naquele tempo, não era assim. Porque eram pouquíssimas pessoas que davam consultoria e a gente trocava muita experiência. Então, tipo assim, antes a gente, pô, estou trabalhando assim, aí trocava experiência com o outro, aí a gente compartilhava muita informação. Hoje em dia, não é assim, né? Hoje em dia, dificilmente, alguém cede ali, diminui um pouquinho o ego para estar trocando essas experiências, né? É só se for um grupinho muito fechado de treinadores ali. Mas naquela época... Um grupo de amigos ali, né? É, só assim. Fora isso, as pessoas gostam de se agredir, né? Não, aquele cara é um merda, ele só fala merda, não sei o que, aí fica esse vai e vem de agressão verbal ali que não vira nada. Então, naquela época, era mais fácil você lidar com consultoria. Hoje em dia, é mais difícil. Hoje em dia, exige que o cara seja muito, muito bom mesmo. Eu conheço gente que é excelente no trabalho, mas não tem. é o reconhecimento que deveria ter. Enquanto outros tem muito reconhecimento e não deveria ter esse reconhecimento porque a qualidade do serviço é porca e o conhecimento é limitado. Tem gente que é muito inteligente e merecia mais. Pois é, em contrapartida, justamente pela internet e tal, a gente tem mais acesso a pessoas que nem tu, que dá cursos e tal, específicos para profissional. Então, também tem mais acesso à informação, né? Às vezes basta o profissional querer ir atrás também. Claro que tem muito mais concorrência, mas também tem muito mais oportunidades, tanto para conhecimento quanto para trabalho, né? É o que eu sempre falo, eu falo, a galera acha que, tipo assim, é difícil ter reconhecimento na área. Não é. Porque a cada 100 que se forma, 2, 3 é bom? Então, tipo assim, é fácil se destacar no meio de um monte de gente ruim. Concordo. Então, não é uma área difícil de se destacar, porque é uma área que tem muita gente, mas tem pouca gente boa. Então, a partir do momento que o cara é bom no que faz, tem um diferencial, ele vai conseguir se destacar na área. Isso aí é um fato. Lógico, exige tempo, exige trabalho, exige muita coisa. Então, é uma área que tem um potencial muito grande e é uma área que está muito em alta. Tanto nutrição como treinamento. É uma área que está muito em alta, porque muita gente está procurando isso. E eu acho que os próprios profissionais são leigos porque eles mesmos não sabem estudar. Então, tipo assim, você vai procurar num profissional que se referencia em um vídeo do YouTube dessa galera que faz novelinha de YouTube. Tipo assim, isso aí é referência de conteúdo. Ele quer assistir? Porra, assiste à vontade. Mas ele quer estudar? Então, é outro lugar. Estudar não é ver um atleta treinar, estudar não é só ler um texto no Instagram. Estudar é. É livro, é artigo, é curso. Hoje em dia, antigamente, para eu estudar, não tinha dinheiro para ficar comprando livro. Então, tipo assim, internet era muito mais escassa. Você tinha que buscar informação em canto e ir para lá e para cá. Era muito difícil, estudar naquela época. Imagina que eu comecei em 2007. Imagina quem estuda nos anos 90, nos anos 80. Essa galera tinha mais dificuldade ainda de achar informação. Hoje, é muito fácil achar informação. Hoje, é muito fácil achar um artigo. Hoje, é muito fácil. Porra, não tem como você não saber. Você pega um artigo, por exemplo, o cara vai e te fala alguma coisa sobre, sei lá, sobre, não, peitoral, trabalho, adeltóide anterior, tríceps e peito. Ah, beleza, mas como? Você joga no PubMed ali, vai sair trocentos artigos sobre mecânica do supino e ativação muscular. Então, tipo assim, é muito fácil de você ter acesso a informação de qualidade. Basta o cara ir atrás, né? As pessoas procuram referências erradas. Então, tem perfis com ótima qualidade de ensino e aí, pouco engajamento. Por quê? Porque o público que deveria estar engajado naquilo não está. Está engajado num cara que fica procurando novelinha, fica procurando hype, fica falando besteira, entendeu? Eu acho que a culpa não é de quem produz o conteúdo ruim. A culpa é de quem procura o conteúdo, né? Então, esse é o maior problema. Eu entro num tipo, não chega a ser conflito assim como tu falou, mas também eu acho que, por exemplo, nós como profissionais de produção de conteúdo e tal, a gente tem que mesclar, sabe? É a questão de botar algo atrativo, mas algo de qualidade também, justamente para atrair mais pessoas. Porque realmente, cara, hoje, lá no Instagram tu rola, tem o TikTok que tu rola ainda mais ainda, tipo, ah, não gostei, vai para o próximo, não gostei, vai para o próximo. Então tem que ser algo que pegue a atenção das pessoas, sabe? Eu passei muito por isso, porque eu, quando eu comecei a fazer curso, eu comecei com texto muito técnico, isso em 2020, ali, no Instagram, né? Só que antes disso eu fazia alguns textos técnicos, mas naquela época não tinha muito texto técnico no Instagram. Então, engajava bem. Hoje em dia, texto técnico não engaja nada. Sim, nada. De zero. De zero. Então, tipo assim, texto técnico, então eu parei de fazer texto com mais profundidade. Eu tinha um problema, que eu tenho um problema, que é muito difícil eu resumir. Às vezes eu escrevo demais, então meus textos ficam muito longos. Então, tipo assim, por isso que meus e-books têm 500, 700 páginas, porque eu começo a digitar, eu falo, pô, alguém vai acabar perguntando e ficando com dúvida nisso. Aí eu falo mais. Aí eu falo, vai surgir essa dúvida, aí eu falo mais. E aí fica muito extenso. E hoje, esse tipo de conteúdo não engaja tão bem. Então eu acabo sofrendo um pouquinho disso aí, só que eu vejo de outra forma. Eu, como vendo o curso, eu tenho que produzir um conteúdo que converte. O conteúdo que converte, por exemplo, se eu pegar um conteúdo de curso meu, ah, deu 600 curtidas. Um conteúdo de hype daria 2 mil, mas esse deu 600. Só que esse de 600 pode ter convertido mais gente para o curso do que um de 2 mil que eu estou falando um assunto do hype. Então, o conteúdo de conversão é um conteúdo diferente do engajamento. Quando você quer produzir um conteúdo de engajamento, você pega um assunto um pouquinho alto e escreve de uma forma mais direta e prática, uma coisa mais atrativa e joga, engaja. Beleza, mas aí você tem que ver a questão de conversão, a galera às vezes fica muito em número de curtida, visualização, mas para quem trabalha com consultoria ou quem trabalha como nutricionista, treinador, seja lá o que for, ele tem que pensar em conversão. Por quanto aquele conteúdo converte em cliente. Então, por exemplo, vamos supor, eu com 3 mil seguidores no Instagram, eu já tinha 100 alunos de consultoria fixos. Ou seja, se eu aumentar o número de seguidor, consequentemente, eu tenho que converter mais aluno para a consultoria ou mais interessado ou cobrar mais caro. Se isso não está acontecendo, então o teu poder de conversão não está bom. Então, você tem que escalar isso. Então, eu acho importante o profissional entender que a produção de conteúdo não é só para engajar, mas é para converter, porque o cara vive daquilo. Eu, particularmente, eu não gosto de rede social. Se eu não precisasse, eu não teria rede social. Inclusive, quem fez Facebook para mim foi um amigo. Eu também. Quem fez Facebook para mim foi um amigo e quem fez o Instagram para mim foi outro amigo. Eu entrei no Instagram em 2018 só. Então, eu sou um cara muito reservado. Eu não sou um cara que compartilha o vídeo pessoal. Eu encaro aquilo como uma empresa. Então, eu tenho que acessar a minha empresa, eu tenho que ir trabalhar na empresa, entendeu? É assim que eu encaro a rede social Instagram ali. Então, se não, eu não consigo fazer. Cara, para mim, acho que para o Gabi também é isso aí, cara. Eu não sou muito fã de estar postando foto, principalmente coisas pessoais e tal, porque, sei lá, não é de mim, sabe? Nunca foi, mas ultimamente eu tenho trabalhado bastante isso justamente por enxergar o Instagram ali como uma empresa, né? O YouTube como uma empresa. Uma empresa, o YouTube também. hoje, se você quer se destacar no mercado ali online, digital, tecnológico, você tem que mexer nessas plataformas, né? Então, eu sou um cara muito resistente a iniciar uma plataforma nova. Então, por exemplo, eu demorei para entrar no Facebook, eu demorei para entrar no Instagram, eu demorei para entrar no YouTube, eu não tenho nenhuma outra rede social também. Tipo assim, eu sou meio resistente a essas coisas. TikTok ainda não foi? Não, nem, não tenho interesse, não gosto desse tipo de conteúdo. Então, tipo assim, eu não sou um cara que fico, se você pega a minha média de horas no Instagram, é uma hora e meia, duas horas no dia. E eu faço, eu produzo muito no Instagram ali. Então, eu respondo todos os directs, de baixo para cima, eu compartilho o máximo que dá para compartilhar da galera que bate 24 horas, eu respondo todas as caixinhas de perguntas, eu não pulo pergunta na caixinha de perguntas, mesmo que seja alguém me insultando, eu boto lá e respondo alguma coisa. Então, tipo assim, eu sou um cara que eu gosto de retribuir muito quem me segue. Eu sou um cara que, por exemplo, eu não vou ver um Instagram de alguém que não me segue. Então, tipo assim, o cara é meu aluno, eu falo, pô, bacana, vou seguir, vou acompanhar o cara. Aí eu vejo alguma coisa do cara. Porque, para mim, o que importa é quem me acompanha. Se não me acompanha, não me importa. Porque, por exemplo, quem me traz o reconhecimento que eu tenho é quem me acompanha. Não adianta a galera que, normalmente, da área, quer ficar atrás de puxar saco de galera que tem muito seguidor, que pô, olha o cara lá. Aí fica puxando saco, querendo, sabe, puxar uma amizade que não existe. Eu sou o contrário. Eu gosto de destacar quem me acompanha. Então, por exemplo, teve várias épocas que eu compartilhei vários perfis menores para incentivar a galera a seguir, para acompanhar o conteúdo da galera. Porque eram alunos meus de curso, de consultoria. E eu valorizo muito isso. Para mim, é muito importante eu retribuir isso para a galera. porque eles estão ali e me perdem o tempo deles, fazem uma pergunta no Instagram. O mínimo que eu posso fazer é responder, né? Boa, boa. Gostei desse teu mindset aí, dessa linha de raciocínio. Muito boa, cara. É uma coisa assim que a galera, às vezes, eu vejo muita gente sendo arrogante. Eu tenho um problema com arrogância, né? Eu sou muito arrogante. Tipo, se você entrar numa discussão séria comigo, eu sou um cara arrogante. Eu tenho que trabalhar muito minha arrogância. Na faculdade, eu tive vários problemas com isso aí, porque eu discutia muito com o professor na educação física. Então, tipo assim, fui chamado para reunir alguma coordenação. Foi um fuzoe lá na educação física. Aí, nutrição, eu já fui mais experiente. Nutrição me fazia de tonto. Então, tipo assim, eu era o cara que fazia uma gracinha na sala, uma piadinha e tal. Tu conhece o Gustavo Camargo? Ele é biomédico, nutricionista agora? Não, eu acho que não. Por nome, não. Ele dá aula para a pós-graduação da Uni Iguaçu, tudo mais, exames laboratoriais. Enfim, ele foi meu colega e eu acho que a situação dele era bem parecida com a tua, porque, tipo, ele já era fisiculturista, ele já manjava para caramba de nutrição, então ele estava só lá para, tipo, fazer... Pegar o diploma. Só para pegar o diploma. Só que recorrentemente a professora falava alguma coisa errada, daí ele levantava a mão e discutia, assim, sabe? Não chegava a brigar com a professora, mas isso acontecia até com uma certa frequência. Era assim também, cara, a educação física era assim, era assim, a educação física era muito homem na sala, então era muito bagaceira, bagaceira, assim, zoeira pelo caramba, né? Então, tipo assim, na educação física, quando eu comecei a competir em 2014, eu estava em educação física, então nas competições eu ficava mais irritado, mas não por nada, porque eu estava vivendo aquele momento ali, né? Mas não era um cara que agredia, xingava, não. Então eu ficava na minha ali e aí eu vi o professor falar, no começo eu começava a discutir ali, né? Aí depois de um tempo, eu falei assim, pô, não vai adiantar discutir, né? Aí eu comecei o quê? Estudar na sala. Eu sentava lá no fundo, abria o meu celular e ficava lendo e-book, né? Livro ali no celular e ficava ali o professor falando. Aí os moleques ficavam atentando, falavam assim, ô Godoy, o que você acha ali? O que você acha? E ficava puxando. Aí os caras chamavam, por exemplo, ô Godoy tem uma opinião aqui. Aí eu vou dizer, ô Godoy, era esse tipo de zoeira e os caras puxavam eu pra discutir. Aí quando eu começo a discutir, eu vou muito pra cima. Então aí começou a dar problema. E eu não sou um cara que eu sei discutir em um tom normal. Eu começo a aumentar a voz sem perceber, não gritar. Mas começo a aumentar a voz sem perceber, né? Eu não sou um cara passivo numa discussão. Então eu acabo levantando a voz e discutindo de uma forma mais agressiva. E aí eu... Por isso que eu nem gosto de discutir. No Instagram é lugar nenhum eu não discuto. Porque no Instagram é o primeiro que eu gosto de falar. Vocês devem perceber o que eu gosto de falar. Então tipo assim, no Instagram eu me limito muito a só digitar. Então no Instagram, se eu for discutir, eu prefiro falar, cara, vamos abrir uma live. E aí discute. Aí beleza, porque aí eu tô falando, ele tá falando, e aí fica cara a cara. Mas discutir em comentário, eu não faço isso nem a pau. Não faço. Não faço. Não, fechou. E tu dá aula de pós-graduação, coisa assim? Ou basicamente é só, tipo, tu tá focado nos teus cursos, na Godoy Flix? Cara, eu já tive convite. Eu já dei palestra em pós-graduação, mas eu já tive convite, assim, de dar aula em pós, assim. Só que, particularmente, não é um interesse meu em ser um professor da grade. de dar aula ali, fazer, porque, não sei, não é algo que me interessa muito, não. Então eu prefiro os cursos. Agora, se for pra dar palestra, assim, em turmas, eu dou. Aí eu gosto, prefiro. Agora, eu me comprometer a fechar uma grade de aulas, eu acho que fica muito apertado pra mim. Porque, normalmente, é de sábado, e sábado eu trabalho, hoje eu também trabalho. Então, tipo assim, fica muita coisa, e no momento, eu não consigo me comprometer com muitas aulas. Se eu pegar, é, tipo assim, uma, duas aulinhas no mês ali. Mas não é o meu interesse principal. Meu interesse principal é continuar trabalhando nos meus cursos. Eu também produzo outros produtores, né, vou começar a produzir outros. Tipo assim, eu tenho uma equipe minha, e a gente vai começar a entrar como produtor em outra galera que quer lançar curso. Por exemplo, o cara vai lançar um curso, a gente vai entrar ali com a minha equipe de lançamento, estrategista, tráfico pago, design, tudo que a gente tem na equipe ali. E aí eu vou colocar a grana, vou investir no cara pra lançar o produto dele. Então eu vou começar, além dos meus cursos, produzir outra galera. Pô, da hora. Show. Da hora mesmo. E, Rafa, acho que vamos entrar, então, mais a fundo no assunto que a gente quer conversar hoje também, né, que é sobre periodização do treinamento e principalmente voltado pra hipertrofia, que eu acho que é um assunto que a galera quer saber e principalmente que a galera precisa conhecer mais porque periodização, sinto que é uma coisa muito nova, que é... Não nova em conhecimento, né, mas nova pra galera, que a galera nunca ouviu muito sobre periodização quanto nos últimos anos aí. Então, basicamente, a gente quer conversar sobre isso. E tu poderia explicar pro pessoal, não só o nosso público é de pessoas acadêmicas e formadas, mas também muito de pessoas leigas. O que é a periodização de um treinamento, galera? Cara, é que assim, a galera, né, existe a galera meio preconceituosa com periodização e existe a galera que quer saber mais sobre periodização. É que, na realidade, a periodização é uma maneira organizada de estruturar o planejamento. E nada mais é do que uma organização. Tipo assim, ao invés de você simplesmente fazer, você coloca isso num cronograma, numa planilha e organiza uma evolução, né? Então, por exemplo, ao invés de você chegar na academia e falar, hoje eu vou fazer esses cinco exercícios, uma cinco séries em cada e é isso. Você coloca isso numa planilha, estrutura ela, trabalha na faixa de intensidade, total de volume e você tem uma... uma... Como que eu posso? Eu esqueci a palavra, cara. Você tem um planejamento a seguir, ó. Vou fazer isso, daqui a algumas semanas eu pretendo escalar pra cá e depois pra cá. Então, você consegue estruturar e acompanhar melhor. É uma maneira organizada de treinar, né? Então, a galera, às vezes, muita gente, hoje em dia, surgiu muito termo técnico na periodização. Normalmente, esses termos técnicos são usados mais em artigos e são usados também em livros, né? Que tratam de periodização. Só que a maioria da galera já faz isso sem saber, só não conhece o termo técnico. Então, por exemplo, hoje em dia tem muito termo técnico que a galera faz sem saber o nome, mas já faz. Por exemplo, eu mesmo, anos atrás, eu fazia coisas que eu não sabia o nome. Eu só fazia. Porque na prática você vai entendendo aquilo. E aí, depois que você estuda mais, você fala, ah, então isso aqui é isso aqui. E aí você começa a ganhar um pouco mais de vocabulário, né? Então, periodização nada mais era uma forma organizada de estruturar um planejamento, seja de dieta ou de treino, né? Sim. E eu acho que é importante pro profissional entender a importância de fazer uma periodização, não só jogar coisa de forma aleatória. Sim, pois é. Tipo, eu como nutricionista, né? Pra mim, sei lá, uma forma planejada era que eu acho que é o que todo mundo faria quando não tem um conhecimento. É, por exemplo, segunda eu treino no peito, terça costas, quarta perna, quinta e sexta repete. Tipo, obviamente não é isso, né? Até porque a... Isso é uma periodização. Não apenas isso. Isso é uma das partes da periodização. É isso, é uma periodização. Como eu venho aprendendo com o Gabriel, até mesmo a sequência de exercícios importa, tudo mais. Dependendo do treino, né? Sim. E tipo, como é que se começa uma periodização, basicamente? Quais são os pontos fundamentais? Ah, é assim, às vezes as pessoas super valorizam demais também, né? Tipo assim, a galera também, tem gente que é muito miniciosa, assim, tipo assim, cara, porra, não, isso aqui, isso aqui. Não é simples assim, né? Não é uma coisa tão, nossa senhora. É assim, a periodização, primeiramente, você tem que fazer uma anamnese com o cara, né? Por exemplo, quantas vezes o cara pode treinar na semana? Se o cara fala quatro, você não vai passar seis treinos na semana pra ele. Então é quatro, beleza, quatro treinos. Então a gente tem que encaixar todos os grupos musculares em quatro dias. Aí você já consegue saber ali. Aí você vai identificar nível de treinamento. Nível de treinamento não é só tempo, porque tem gente que treina cinco anos e não sabe pra que serve, pra que grupo muscular trabalha tal exercício. Então ele não é um avançado. Ele só tem tempo de avançado, mas não é. Então você identifica a experiência, nível de treinamento e condicionamento. Então, por exemplo, você identifica ali que o cara treina cinco anos, o físico dele é esse, ele já teve um físico melhor? Não, sim, não. Qual é a média de volume que ele treina atualmente? Qual foi o máximo e o mínimo que ele já fez? Beleza, quatro treinos. A partir daí você já tem uma ficha do cara. E aí quatro treinos. Você vai jogar um treino, sei lá, ABCD. Aí você, bom, o cara tem uma necessidade de desenvolver certo grupo muscular mais do que outros? Bom, vamos supor que não. Então você simplesmente encaixa uma sequência de treinos, desde que o treino de ontem, não prejudica o treino de hoje. Por exemplo, vou treinar peito hoje, amanhã acho que é difícil treinar tríceps ou ombros, né? Porque no próprio treino de peito já tem uma exigência de ombro e tríceps. Sendo assim, não é legal treinar no próximo dia. É proibido? Não. Mas seria legal dar uns dois dias de diferença ali de peito pra ombro ou peito pra tríceps. Ou fazer eles no mesmo dia. Aí ok. Porque aí você já faz um desgaste geral desses grupos musculares que já estão sendo trabalhados no dia e depois você vai treinar ele só na próxima semana. Então, isso é uma organização de periodização. A primeira coisa que você faz é você conhecer o cara, saber a disponibilidade dele, o nível de treinamento e fracionar o treino na semana. A questão de ordem de exercícios vai muito por necessidade. Então vamos supor que o cara ele quer desenvolver mais força no supino. Então consequentemente o supino ele tem que ser o primeiro exercício do treino do peito dele. Pelo menos o primeiro ou o segundo porque no começo do treino você tem um combustível energético maior, você está praticamente 100%. Mais focado também, né? É, você já está com o nível de concentração maior, você iniciou o treino e você tem um gás maior ali. E aí você inicia com o supino para extrair mais o supino. Se você joga o supino para o final, a tendência é você já vir com fadiga periférica e um desgaste do sistema nervoso central. E aí o exercício fica um pouco mais limitado. O ideal é jogar no início os exercícios que você tem maior prioridade em desenvolver força. E outro ponto, né? Você prefere desenvolver força por exemplo numa remada livre ou numa máquina. Normalmente a máquina é mais fácil de você levantar peso. Então normalmente o peso livre ele vem primeiro exatamente porque é um movimento mais pesado. É um movimento que você quer puxar mais peso. Você coloca um supino no começo exatamente porque você quer ver o peso levantar. Diferente de você fazer um crucifixo na máquina que é uma máquina leve. Então tipo assim é fácil você zerar uma máquina de crucifixo hoje em dia. A maioria das pessoas conseguem zerar um crucifixo hoje em dia. Então você não vai jogar o crucifixo no começo senão você vai ter que fazer um milhão de repetição lá porque tá leve. Então você joga ele pro final pra finalizar o treino. Então normalmente os exercícios isolados vai pro final pra acabar de finalizar o grupo muscular. Por exemplo você começou a trabalhar ali nos supinos pra peito. Pô fez variações de supino vertical horizontal inclinado enfim máquinas aí você vai pro isolado isolado é quando você finaliza o peitoral. Ou seja você já tem uma pré-fadiga no peitoral dos supinos e você vai pega e joga direciona todo esse trabalho pro peitoral e termina de acabar com ele no treino ali. É uma maneira muito boa também por exemplo quem quer priorizar o músculo é trabalhar com mais exercícios isolados nele porque a ideia é priorizar esse músculo então vamos trabalhar mais especificamente nele. Usar mais volume de exercícios isolados nele. Assim você fadiga mais ele sem comprometer outros grupos musculares também né. Então são várias formas de você de encaixar. Você pensa que se você fosse igual o Godoy falou jogar o supino lá pro segundo terceiro exercício principalmente tua força é ser tão baixa que o exercício talvez não fosse tão eficiente quanto fazer um cruz fixo onde é na máquina onde você vai ter uma estabilidade e vai conseguir botar mais carga né. Comparando o volume ele provavelmente conseguiria dar muito mais ênfase fazer muito melhor o exercício e a força do que se você jogasse lá por primeiro fosse fazer um supino no final. Então essa organização de treino é esse pensamento do que vale mais a pena. Geralmente também você tem mais descansado na tua parte neural pra fazer os exercícios no começo do treino então você vai conseguir fazer melhor. Você jogar um exercício que exige muito da tua parte neural no final quando você já tá afadigado com certeza não vai trair o mato do exercício. Então basicamente isso que é a organização do dia do treinamento ali né. Tem esses detalhes. E Godoy falando com relação a faixa de repetições e tal na periodização sempre trabalha na mesma faixa de repetições a gente tem aquele deadline lá da hipertropia muito conhecido entre digamos seis a quinze repetições que é onde apresenta maior dados de resultado pra hipertropia mas trabalha sempre na mesma faixa horas mais horas menos Galera a galera super valoriza demais esse assunto na realidade pra mim é um assunto simples que a galera tenta enfeitar demais porque assim você tem diversos estudos que apontam tem o deadline né de 6.12 6.15 rm ali que é uma zona de tempo de tensão boa com uma carga ok com uma carga boa é e aí é legal é uma média bacana só que por exemplo você já tem estudo que mostra se você fizer 25 rm desde que vá de a falha concêntrica você tem a mesma sinalização hipertrófica o mesmo grau de resultado do que trabalhar nesse deadline de 6.12 6.15 ou seja o importante é você direcionar um trabalho de acordo com a faixa de rm vamos supor que eu vou fazer uma série de 25 repetições eu tenho que terminar na 25 na falha concêntrica ou seja que é a partir do momento que eu começo a fazer errado o movimento beleza se eu fizer com 12 rm eu posso ficar uma, duas, três repetições na reserva ou seja eu não preciso falhar então se eu uso uma carga até 15 rm não tem a necessidade de falhar então eu fico um a três na reserva antes da falha e eu tenho ótima sinalização hipertrófica o mesmo grau de sinalização do que eu fazer uma série de 25 rm até a falha o mesmo grau de sinalização porque um você puxa uma sinalização um pouco mais pelo acúmulo de fadiga que é o de mais rm e o de carga maior você puxa um tempo de tensão máxima maior tensão alta porque você tem um grande recrutamento de fibras pela sobrecarga já com mais repetições você tem um alto recrutamento de fibras pela fadiga então você tem um resultado similar a questão é sustentabilidade é uma coisa que não tem estudo avaliando uma periodização por seis meses você tem normalmente 12 semanas 8 ou 12 semanas em sustentabilidade é melhor você trabalhar com repetições na reserva uma coisa é você ficar caindo até a falha sempre dificilmente você vai conseguir sustentar isso por muitas semanas e a hipertrofia depende de tempo sendo assim é mais inteligente você usar cargas até 15 rm e ficar 1 a 3 repetições na reserva assim você não acumula muita fadiga porque não precisa falhar se o cara falha é porque o cara tá sendo bobo idiota ali porque não precisa falhar ah mas eu falho por causa do pump não sei não aí pô é outra coisa mas nesse caso então se digamos eu tenho que deixar duas três repetições de reserva tipo eu tenho que saber uma porcentagem ideal pra mim né não precisa ser necessariamente saber uma porcentagem você pega uma carga tá fazendo teu supino lá você fez o 8 na 9 começou a subir meio freado pô parou não precisa tentar outra mais ou menos assim entendeu é uma percepção do que você tá fazendo então assim você consegue manter um treino com volume mais alto uma intensidade alta um volume alto e sustentável você consegue levar isso por semanas agora se você ficar falhando sempre tem um acúmulo de fadiga de série a série isso vai limitar quando você precisar adicionar mais volume ou seja pô eu tô fazendo 20 séries pra grupo muscular aqui mas preciso de mais volume porque o músculo já precisa de mais ali pra estimular mais pra gerar mais sinalização só que como você tá falhando sempre se você adicionar mais três séries ali vai ser uma fadiga muito grande e vai prejudicar o tempo de recuperação do treino e aí você não vai conseguir progredir carga com facilidade agora você deixar pra falhar só na última série de cada exercício e as outras ficarem uma duas três antes da falha você consegue adicionar mais volume sem ter tanta fadiga e aí você tem mais espaço pra trabalhar no treino entendeu então eu trabalho de 4 a 15RM sim então minha superiorização sempre fica de 4 a 15 exatamente porque nessa faixa eu não preciso falhar lógico quando eu coloco séries de 4 a 6RM eu coloco falha falha concêntrica pra ter um tempo de tensão bacana né senão você vai colocar quatro repetições máximas e aí o cara fica três repetições na reserva ele vai fazer uma só não dá um tempo de tensão alto então tipo assim quando é de 4 a 6RM eu peço pra ele até a falha concêntrica mas normalmente de 4 a 6RM é só as duas últimas séries minhas as outras eu deixo ali de 8 9 10 11 12RM então eu acho que essa faixa é boa só que não existe diferença de resultado você falhar ou não falhar nessa faixa de intensidade então por exemplo o cara que treina de 6 a 15RM ele não precisa falhar se ele falhar ele vai ter o mesmo resultado do que ficar 1 a 3 repetições antes da falha sendo assim não precisa falhar você pode ficar com repetição na reserva a questão da falha é uma questão de ego né a pessoa pô eu fui até a falha eu sou um cara sou hardcore então tipo assim não precisa e eu aprendi isso aí antes mesmo de estudar isso aí porque por exemplo quando eu comecei a treinar em 2011 eu via muito vídeo de documentário vídeo de atleta profissional Estados Unidos né então eu queria aprender muito então eu via muito eles ali e eu reconheci isso naquela época então tipo assim eu via que eles faziam progressão de carga de série a série como é isso eles colocavam uma carga mais leve na primeira série fazia várias repetições normalmente 20 a 30 aí eles aumentavam a carga e já caia por uma faixa de intensidade de 10 a 15RM e eles aumentavam ali de série a série e você notava que eles não iam até a falha e aí na última série ou nas duas últimas eram as séries pesadas deles que aí eles colocavam bastante peso e faziam cerca de 6 a 12 repetições máximas e eu comecei a notar isso que era um padrão na maioria principalmente eu via muito Jay Cutler então eu via porra por que ele treina assim gostei e comecei a aplicar isso no meu próprio treino e na minha periodização de treino da galera que eu trabalhava naquela época e eu já tinha essa percepção então eu já fazia isso eu só não conhecia o termo repetições na reserva eu não conhecia o termo eu não conhecia direito realmente o que era eu sabia que aquilo era algo bom de se fazer né e aí comecei a aplicar isso aí hoje em dia isso explodiu né a galera porra não isso mas isso já existe há muitos 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 anos né eu reconheci isso em 2011 mas isso já existe há muitos muitos anos atrás então tipo assim é uma coisa que eu aprendi muito vendo e colocando em prática e depois eu fui estudar mais sobre isso né então é uma coisa que você acaba aprendendo ali na prática e a ideia de de não ir até a falha é justamente pra tipo poupar o teu músculo digamos tanto pra própria recuperação depois do treino quanto durante o treino pra você se poupar durante o treino né você vai se poupando porque você não precisa falhar se você trabalha até 15 repetições máximas sendo assim por que você vai falhar pô vou falhar porque eu gosto então falhe então faz a tua falha só que a ideia é o que ficar 1 a 3 anos a falha pra você ir se poupando assim você consegue um espaço maior pra adicionar mais séries caso haja necessidade vamos supor que chega uma hora você fala pô preciso desenvolver mais esse músculo o que você tem que fazer trabalhar mais ele como você vai trabalhar mais ele adicionando mais volume sendo assim você tem um espaço maior pra isso se você falha sempre a tendência é você a cada série que você falha você vai limitando o trabalho da próxima ou seja se você não falhasse você conseguiria progredir melhor a carga você conseguiria fazer umas repetições a mais você conseguiria mais daquele treino a partir do momento que você falha sempre você não consegue você acaba tipo assim é só o cara experimentar hoje eu vou fazer um treino falhando todas anota a carga e as repetições de série a série semana que vem você faz o mesmo treino só que ficando uma, duas antes da falha você vai notar que na próxima série você vai conseguir se sentir melhor e vai talvez tirar uma, duas repetições a mais do que tirou na semana passada vai ter mais tranquilidade pra isso sem a necessidade de falhar ou seja você tem um espaço maior no treino você consegue começar e terminar o treino com um desempenho mais alto ótimo excelente excelente essa questão da falha também é muito disso que o Godoy falou ali de a galera às vezes olhar o atleta e ver por exemplo que um vídeo motivacional e o cara chegando até a falha com carga absurda e não sei o que mas essa é a última série que o cara fez é pra não ver todas as outras séries que o cara fez pô controlando bem fazendo o movimento com uma boa carga mas sem chegar a falha até chegar no momento que ele vai falhar assim ou não é um problema falhar e porra quem gosta de treinar gosta de chegar na falha também mas é igual o Paloy é insustentável você ficar fazendo isso em todas as séries e os caras os grandes os atletas eles já sabem disso eles já aprenderam isso na prática e eles fazem muito bem que é falhar nos momentos certos exatamente isso aí os caras veem o vídeo ali aí eles veem os caras com uma carga e falhando aí você fala porra eles devem fazer esse treino inteiro não aqui a gente chama a série de trabalho a série principal do exercício e aí eles fazem uma, duas, três no máximo dessa série no exercício e vai pro outro eles normalmente sempre vêm com uma carga menor porque assim uma coisa é o cara agachar com 100 quilos outra coisa é o cara agachar com 240 porque assim quando você agacha com 100 quilos fisicamente anatomicamente é uma carga normalmente sustentável pra estrutura estrutura mecânica ali estrutura óssea tendão articulação músculo é uma carga suportável desde que você tenha uma prática no exercício agora 240 quilos no agachamento é uma carga que vai no limite ali de uma estrutura física é uma carga que naturalmente já tende a gerar um desgaste maior e qualquer alteraçãozinha de padrão de movimento pode gerar uma lesão mesmo em alguém muito treinado então tipo assim quando você tem uma força pra 240 quilos no agachamento como que você vai chegar no treino e colocar 240 quilos e agachar de prima assim de primeira não tem como então os caras começam ali com 40 quilos aí a próxima série mais 20 cada lado e eles vão progredindo até chegar nessa carga deles entendeu agora o cara que pega 100 quilos ele pode entrar no treino com 40 porque o espaço até 100 quilos é curto e a carga de 100 quilos não é alta pro movimento agora o cara que tá com 240 ele tem que fazer um percurso até chegar lá pra evitar que chegue lá despreparado por mais que ele já pegou essa carga ainda assim ele precisa aquecer bem ele precisa sentir o movimento no dia ele precisa estar pronto pra aquela carga senão ele vai acabar se lesionando muita gente lesiona por isso o cara vai numa brincadeira ali foi eu aguento pegar aí bota o peso tá frio não tá preparado e aí distensão o estiramento alguma coisa acontece então por isso que a galera acaba julgando errado porque um atleta ele é muito forte então até ele chegar naquela carga tem um percurso de série muito grande e aí ele vai fazendo essas séries intermediárias e ele vai filmar a série mais pesada não tem porque ele filmar uma série leve dele ele vai filmar a série pesada dele que é a série que vende é a série que vai pro Instagram entendeu agora se você pegar um documentário corrido de um treino você vai ver que os caras fazem isso cara um pezinho menor aí um pouquinho mais um pouquinho mais deles é 10 20 cada lado né e eles vão colocando até chegar na carga principal deles lá daquele exercício e aí eles vão fazendo assim cara eles vão escalando o treino dessa forma e só que a galera vê vídeo cortado só as séries principais eu via muito o documentário do Dória do Jay então tipo assim você via o treino corrido dos caras os caras faziam a série eles trocavam uma ideia eles iam pegar eles iam pegar uma anilha lá na outra academia de 3 quarteirão do lado tipo assim os caras não ficavam cronometrando mas eles descansavam muito porque se você descansa entre as séries a tua percepção de recuperação é muito maior pra próxima série você vai se sentir muito mais inteiro porque que o cara vai descansar 30 segundos não tem sentido descansar 30 segundos eu até entendo assim as vezes as pessoas tem que trabalhar e tal então só tem uma hora ali do dia pra treinar mas menos séries entendeu é só fazer menos séries mas tipo em questão de nível ideal daí seria melhor dar um descanso bem maior sei lá uns 2 minutos mais ou menos se um aluno meu chega pra mim e fala cara eu tenho uma hora pra treinar beleza volume baixo de séries eu nunca vou falar assim descansa 30 segundos não você vai continuar descansando de 1 a 5 minutos só que vai fazer menos séries é isso porque é muito melhor você fazer 12 séries bem executadas do que fazer 30 séries descansando 30 segundos e ficar devendo na série ficar devendo na série é você fazer menos do que você poderia fazer por exemplo tenta você fazer um exercício hoje descansa 30 segundos e faz 5 séries seguidas descansando 30 segundos você vai ver que a cada série você vai perder um pouco de repetição com aquela carga ou você vai ter que diminuir a carga semana que vem você faz a mesma coisa só que descansando 2, 3 minutos você vai notar que a próxima série você vai conseguir fazer no mínimo o que você fez na série anterior ou seja você não teve um prejuízo pela fadiga acumulada você se recuperou o suficiente para a próxima série se a próxima série você não conseguir fazer nem o que você fez na série anterior então o descanso não foi suficiente sim daí essa questão até que vocês falam é tonelagem é tonelagem acaba sendo descansando mais acaba sendo até às vezes maior por conseguir manter a carga até mesmo aumentar é basicamente as repetições vezes as séries vezes a carga que daí vai dar o peso final que foi utilizado no trabalho se você descansa pouco essa conta aí vai ser bem menor do que se você consegue fazer um descanso maior e isso está bastante relacionado com a hipertropia no fim das contas é você vê que é uma informação simples mas às vezes ou a galera é ignorante fala ah foda-se ou o cara nossa será que aí começa a pensar demais não é pensar demais a conta é simples se você tem série vezes repetições vezes carga se você aumenta a carga o volume load aumenta se você aumenta o volume de séries o volume load aumenta se você aumenta o número de repetições com a carga com aquele volume de séries o volume load aumenta ou seja é isso que você tem que trabalhar é o volume load não do treino mas de série a série vamos supor que o volume load hoje porque o volume load do treino não importa muito por que não importa muito vamos supor que você pega o volume load do agachamento livre é menor do que o lag press sendo assim se pensar só no número do volume load é muito mais efetivo eu vou fazer só lag press porque no lag press eu pego o volume load vai sair extraordinário só que não o volume load ele é um parâmetro de evolução isso significa o que? você vai fazer o volume load de cada exercício de série a série e vai fazer comparação do mesmo exercício para a próxima semana na segunda série de hoje eu fiz 100 quilos 12 repetições semana que vem na mesma segunda série eu fiz 100 quilos e 13 repetições ou seja o volume load dessa série aumentou consequentemente isso pode refletir um volume load maior do meu exercício e é isso que você tem que se apegar não no total mas de série a série exercício em exercício e aí você faz a composição do treino porque isso assim você consegue ter um parâmetro de evolução do exercício ou seja nada mais é do que tentar uma repetição a mais ou colocar um quilo a mais e manter a média de repetições é isso o volume load é assim que você trabalha com ele então a galera quer enfeitar demais e geralmente você acha muito importante anotar tudo isso? não acho necessário porque dá para você fazer isso mentalmente você sabe que por exemplo eu não anoto não faço mais eu tenho a percepção por exemplo eu fiz uma remada convergente aqui e aí eu coloquei tantos quilos e fiz tantas repetições semana que vem eu já sei que eu fiz desse jeito então semana que vem se eu conseguir uma repetição mais ótimo mas o mínimo que eu tenho que fazer é o que eu fiz semana passada o mínimo que eu faço é o que eu fiz semana passada então você consegue ter essa percepção só que para quem gosta de ter um controle maior anota eu já anotei um tempo eu tenho uma planilha que anota automaticamente você coloca a repetição e a carga e ela faz o cálculo automático de série a série exercício a exercício treino a treino e da semana então faz tudo automático lá e aí eu distribuo essa planilha para os meus alunos então é legal anotar na consultoria eu peço para alguns anotarem para me acompanhar mas a outros eu falo só para o cara me dar um feedback está conseguindo progredir carga? estou conseguindo evoluir progredindo carga preservando bem a técnica então eu pego isso com o aluno mas quando eu vejo que precisa de um acompanhamento mais específico aí eu envio a planilha para ele anotar ô Godoy e existem por exemplo tipo e com relação a troca cortou vai lá Gabi vai lá pode falar eu ia falar está te dando normal? aí foi aham acho que foi a internet com relação a troca de exercícios ali Godoy acho que já entra meio nesse assunto também que a galera quer trocar de exercício o tempo inteiro e na real não é a melhor opção que a gente vê no treinamento principalmente focando em hipertrofia cara é uma coisa que me estressa muito esse negócio de troca de exercício porque assim eu sempre fui um cara contra ficar mudando exercício toda hora eu sempre sempre tive essa percepção mesmo de quando lá atrás 2000 quando eu comecei a treinar eu não vi a necessidade de ficar mudando exercício assim não vi a necessidade porque por exemplo você pega vamos pegar o Branch Wire é o atleta que eu mais curvo assim é o Branch pelo mid-set dele de treino assim né ele é um cara muito focado naquele treino no quesito treino dele ah mas ele não tem a melhor técnica beleza mas é um cara muito forte no treino ali então tipo assim você vê que o treino do cara é sempre o mesmo o cara vai competir no Olympia é esse treino o cara vai competir no Army de Classic é esse treino ah eu vou trocar essa remada por essa ponto é isso são trocas pontuais ali às vezes no dia o cara pô não tô com vontade de fazer essa fazer aquela só que é uma troca inteligente não é uma coisa aleatória o cara pô eu vou fazer porque eu quero não ele tem uma troca inteligente ali então trocar exercício primeira coisa que a pessoa tem que entender exercício não para de dar resultado o supino ele sempre vai ser o supino o músculo não vai falar assim pô o supino de novo não vou fazer nada não não vou hipertrofiar não o supino sempre vai gerar hipertrofia o exercício sempre vai gerar hipertrofia e é isso não precisa mudar o que você precisa fazer é adaptação hoje 80 quilos na extensora para duas repetições é muito daqui 6 meses 80 quilos você já consegue fazer 6 repetições então não tem porque você ficar continuar fazendo duas você vai adaptando isso ó hoje eu consigo fazer mais repetições do que eu fazia com o peso de antes ou seja é o mesmo exercício mas um exercício evoluído porque eu consegui progredir nesse exercício seja refinando a técnica seja aumentando as repetições com a carga seja aumentando a carga para as repetições é isso que tem que se basear no treino progredir esses princípios pois é né até uma observação aí a técnica conta demais né cara porque por exemplo o supino ali vamos continuar nesse exemplo eu achei que eu soubesse fazer supino eu fui começar a treinar com o Gabi cara é cada detalhezinho assim ó que muda todo o padrão do movimento que faz toda a diferença então tipo às vezes a pessoa tá enjoada de fazer e tal o movimento mas às vezes nem sabe fazer aquele movimento o agachamento o supino a maioria não sabe fazer bem é o ajuste técnico é o refinamento às vezes o cara tá fazendo ok tá fazendo bem mas ainda tem detalhe pra acertar é lógico que ninguém é um robô um robô ali perfeito mas você ajusta pra ficar tolerável aceitável e seguro então por exemplo você pega um cara que começou a treinar o supino dele vai sair descoordenado ele vai refinando aí chega o momento que o supino dele ele cria um vício mecânico que é o jeito que ele aprendeu e aí fica só que tem um momento que uma hora ele vai começar a entender melhor que se ele fizer de certa forma a distribuição de força dele é mais efetiva uma distribuição de força é o que? é você direcionar mais o trabalho pro músculo alvo daquele movimento uma coisa é você só movimentar o braço no supino outra coisa é você se posicionar com a escápula fazer o arco na lombar ali estabilizar o core direcionar o movimento alinhar verticalmente o antebraço embaixo da barra alinhando com o cotovelo não deixar o braço abertão são ajustes que você vai percebendo que a distribuição de força favorece a ação do peitoral e fica mais seguro então por exemplo isso você adquire com o tempo ou estudando isso são coisas que poucas pessoas tem esse domínio é um diferencial muito grande porque quando as vezes a pessoa confunde quando eu vou falar assim você não extrai o melhor do treino a pessoa leva isso como falha não, eu não estou falhando eu tenho que falhar mais não extrair o melhor do exercício não é falhar extrair o melhor do exercício é fazer com uma técnica melhor porque assim uma coisa é você movimentar o peso outra coisa é você realmente direcionar o trabalho do movimento aí é uma coisa que você está extraindo o exercício é muito fácil se você faz 40 séries para o músculo muito dificilmente você está aprendendo a extrair o movimento ali em todas as séries porque você pega um cara você pega atletas muito grandes os caras fazem um volume médio de 20 a 35 séries para o grupo muscular e os caras são 3 vezes maiores do que a maioria da humanidade os caras fazem isso e você está fazendo 45 por quê? você precisa mais do que o cara porque o cara é bem maior que você então você precisa de menos porque você não tem o volume necessário para fazer tudo isso então tipo assim alguma coisa no teu treino não está sendo bem executada não é ir até a falha mas é a técnica porque você só está movimentando o peso por isso que você não sente fadiga por isso que o cara faz 80 séries e não sente fadiga exatamente porque ele não consegue direcionar o trabalho para o músculo agora pega alguém que sabe treinar coloca com o cara em 20 séries esse cara está acabado em 20 séries ele morre sem precisar falhar porque o cara começou a direcionar o trabalho para o músculo é lógico é proibido fazer muitas séries não é proibido eu conheço um atleta que faz 60 só que a capacidade de resistência à fadiga do cara é enorme e o cara é enorme então tipo assim uma realidade diferente só que a maioria é de 20 a 35 séries para o grupo muscular e é isso a maioria fica nessa média de atleta mesmo profissional então tipo assim é uma questão de aprender a treinar e leva tempo tem cara de 10 anos que não aprendeu a treinar por exemplo treino de costas tem muita gente que tem 10 anos de treino sabe treinar costas não é só movimentar o peso nem retraia a escápula essas coisas assim não tem consciência nenhuma só rema com o braço só então é aprender a treinar é um passo muito grande e é uma coisa que muita gente negligencia às vezes o cara acha que está treinando bem você pega um cara que agacha com 200 quilos meio movimento você fala para ele irmão desce mais ele não vai aguentar descer com esse peso aí ele vai ter que descer o peso diminuir o peso ele não vai querer diminuir o peso porque ele quer falar que ele agacha com 200 então ele vai querer continuar agachando com 200 e ele não vai descer e aí você vai teimar com esse cara esse cara não vai descer então tipo assim se é aluno meu e não corrige eu tiro da consultoria porque tem que descer tem que descer agachamento é lógico se você tiver alguma alguma limitação no movimento seja alguma lesão que impeça o movimento seja uma mobilidade muito fraca aí você tem que corrigir o problema mas a intuito do agachamento é descer mesmo que faça com menos carga é mais efetivo menos carga e amplitude completa do que uma carga e uma amplitude de merda e a galera tem resistência com isso né a galera quer quer botar peso pô pega peso é ego né é ego exatamente tirar foto ali botar no instagram que agacha com 200 eu mesmo todo mundo já passou por isso eu já passei por isso só que uma coisa uma coisa que evolui o ser humano é aprendizado né então a partir do momento que eu aprendi que era importante a técnica e amplitude eu me corrigi aí quem é ignorante não se corrige vai continuar esse burro de carga de sempre não vai melhorar porque não corrige movimentos sim total eu tenho eu fiquei com uma dúvida sobre a periodização em si existem tipo padrões de periodização tipos assim de periodizações específicas existem as mais conhecidas linear linear reversa ondulatória mas cada um tem um método de trabalho é lógico que o método de trabalho ele é ajustável de acordo com o indivíduo então por exemplo um método meu de trabalho o aluno chega pra mim ele fala tô fazendo 24 séries por grupo muscular em média eu vejo no treino lá que ele passou o que ele tá fazendo a primeira coisa que eu faço é sempre reduzir de 30 a 50% o volume de séries que ele tá fazendo eu sempre reduzo sempre independente do cara que ele tá fazendo eu sempre reduzo o volume porque a primeira coisa que eu implanto no meu treino é progressão de carga então a cada série ele vai progredir um pouco a carga e diminuir a faixa de repetições e eu sempre faço isso então é um padrão meu de trabalho e eu faço isso em todos os exercícios e todos os treinos dentro da capacidade de cada um então ó não conseguir progredir manter a mesma carga e tenta puxar uma repetição a mais na próxima série então eu sempre faço isso é melhor fazer isso não tô falando que é melhor tô falando que é um padrão meu de periodização eu gosto por quê? porque assim o cara ele se puxa a progredir carga porque ele sabe que a próxima série ele vai ter que colocar um quilo a mais pelo menos e ele vai diminuir um pouquinho a faixa de repetições consequentemente ele vai ter uma percepção de trabalho variada ou seja ó pra 10 repetições eu faço com essa carga pra 8 essa pra 6 essa ele consegue ter uma dimensão maior se você fazer sempre 10, 10, 10, 10 repetições em todos os exercícios não é problema só que aí o cara não vai ter uma percepção de quanto ele precisa pegar pra fazer 6 entendeu? e aí eu gosto de fazer essa progressão de série a série e eu gosto de reduzir o volume exatamente pro cara sentir a progressão de carga porque se eu deixo o volume alto e ponho progressão de carga o cara vai progredir muito lentamente se eu diminuo o volume o cara se recupera muito bem entre as séries e entre os treinos a força dele vai aumentar muito e aí o cara vai ficar impressionado muita gente fala caralho mano minha força uma coisa que eu nunca tive na minha vida foi essa força e o cara acha que é algo extraordinário que eu fiz acha que eu sou é uma atitude simples menos volume mais recuperação mais distância entre as séries e progressão enfim o cara vai ter muita força a partir do momento que o cara consolida mais força eu tendo a aumentar mais o volume às vezes eu não aumento o volume muito rapidamente levo umas 3, 4, 5, 6 semanas pra adicionar volume e eu adiciono o volume nos músculos que ele tá se recuperando melhor ou de maior prioridade e aí eu vou ajustando assim, entendeu? quando eu vejo que não tá mais progredindo carga, eu reduzo o volume aí eu volto o volume e aí eu volto fazer o processo de novo entendeu? e aí por exemplo quando que eu utilizo aquelas eu não sei se chama técnica enfim por exemplo drop set super série não sei o que método de treino método de treino quando que eu implemento isso? não tem um momento pra você fazer isso não existe uma hora assim ah, meio dia de terça-feira mês que vem você vai fazer isso entendeu? não existe um negócio assim então tipo assim eu não uso na periodização eu uso só a progressão a pirâmide crescente mas de vez em quando quando o aluno fala já o volume tá bem alto e eu falo assim pô, vamos dar uma puxada nesse treino pra não ocupar muito tempo do cara o cara já tá treinando duas, duas horas e meia eu puxo e adiciono drop set red pass back off set e aí eu adiciono esses métodos pra adicionar mais trabalho e economizar tempo é sempre preferível você adicionar uma série a mais do que você adicionar um método porque você vai fazer mais carga um volume load maior num drop ou numa série tradicional numa série por exemplo porque no drop você vai ter que reduzir a carga e fazer o número de repetições e uma série a mais você manteria a carga e faria mesmo as repetições entendeu? então tipo assim é sempre favorável tem tempo adiciona uma série a mais não tem tempo aí você adiciona um método na última série é assim que funciona só que pra você adicionar um método o cara tem que estar se recuperando bem entre o treino entre os treinos não vai adicionar um método no cara todo quebrado e você fica adicionando método no cara e é uma coisa que muito treinador leigo faz eu chamo de leigo porque é leigo mesmo o que o cara faz pra impressionar? o aluno chega aí o aluno relata o treino lá o que o cara faz pra impressionar o aluno? ele soca um treino volumoso cheio de técnica avançada o aluno vai treinar e vai falar caralho esse treino é foda porra me quebrei nesse treino só que quanto tempo o cara vai durar nesse treino? o cara vai progredir carga? não vai o cara vai durar nesse treino duas, três, quatro semanas e depois? você vai fazer o que com o cara? você não tem não vai fazer pra onde você vai depois? porque a ideia da periodização é você saber pra onde você vai se você não tem isso porra, pra onde você vai? é igual o nutricionista que passa dieta restrita o paciente chega querendo emagrecer o cara mete uma dieta de 800 calorias o cara emagrece em 30 dias e depois você vai fazer o que? você já sabe o que você vai fazer depois? vai correr pra onde? vai diminuir mais? porque uma hora a fome do cara vai aumentar o cara vai começar a comer a mais você vai fazer o que? vai xingar o cara? porra, meu irmão você é puro não é pra comer então tipo assim isso aí aí o paciente acha que o erro é dele não é dele o erro é do idiota que planejou aquilo entendeu? faltou força de vontade não é assim aí o cara se culpa aí o paciente se culpa e pega medo de dieta aí ele fala porra, dieta aí ele já liga aquilo com uma coisa ruim é a mesma coisa de você tomar uma martelada você tá martelando lá um prego aí você toma uma martelada no dedo a próxima vez você vai ficar de olho naquele dedo ali e no martelo é a mesma coisa com dieta o cara porra vai fazer lá aí pega uma dieta uma merda numa dieta não aguenta seguir a próxima dieta o cara vai ficar com o pé atrás de fazer porque pô ele já tem aquela vivência aquela experiência com a dieta ruim e isso vai traumatizando o cara né então planejamento é tudo eu já prescrevo um volume menor porque eu sei que depois eu vou aumentar eu tenho um espaço de trabalho eu já tenho uma ideia do que vai ser feito se acontecer alguma coisa beleza eu mudo mas eu já tenho uma ideia agora eu chegar e socar um treino com volume máximo no cara e depois eu vou fazer o que ah vou fazer um deload depois eu meter o pau de novo vai ficar nisso aí o tempo todo pauleira deload pauleira deload tem aluno meu que faz um deload no ano então tipo assim por que? manipulação de trabalho você manipula mais volume vou reduzir um pouquinho agora focar mais força depois vai mais volume então tipo assim isso é manipulação de trabalho isso que ele é isso muitas vezes a insegurança do cara faz ele fazer faz ele fazer merda igual dieta às vezes o cara tá inseguro ele quer emagrecer o paciente pra mostrar resultado ele faz uma dieta apertada e o cara emagrece em 30 dias aí na cabeça do paciente o cara fala pô esse nutricionista é bom só que aí o cara não consegue seguir mais e para só que na cabeça dele ele vai falar pô aquele nutricionista me fez perder 10 quilos em duas semanas só que ele esquece que depois daquilo ele não conseguiu seguir mais e ele ganhou o peso de volta ou seja o nutricionista não foi bom ou ele foi inseguro ou ele foi ruim porque se ele é bom o cara fica com ele entendeu? o cara fica com ele por exemplo tu falou aí da dieta e tal sempre tem a parte do paciente seguir a dieta mas cara eu como nutricionista eu sempre me responsabilizo pelos resultados dos meus pacientes apesar dele ter que fazer a parte dele cara boa parte pra ele conseguir fazer a parte dele vem através de mim né exatamente eu acredito que com treino é a mesma coisa eu também cara eu me cobro muito com o aluno eu me cobro muito e cobro muito o aluno eu sou assim inclusive pra entrar na minha consultoria eu vejo o comprometimento do cara se o cara não for comprometido é pré-requisito porque não dá eu não consigo eu me estresso demais com quem não segue não dá eu não consigo trabalhar com quem não segue uma coisa é o cara não seguir porque realmente o plano não foi bem encaixado aí é a resposta minha eu mudo agora o cara com preguiça pra mim o cara chegar pra mim e começar ah eu fui no aniversário e eu tive que comer o bolo inteiro porque olha parece que alguém botou uma arma na cabeça dele ele fez ele comer eu não gosto de história triste é assim bom fui no aniversário caguei no pau comi o bolo inteiro é isso vamos pra frente é isso que eu gosto aí eu dou risada junto vamos embora agora se o cara vim pra mim historinha triste porque comeu coisa errada ah não aí eu já fico nervoso aí eu já entrego eu falo assim cara se você quer resultado a responsabilidade é tua o plano tá aqui você não vai seguir então não espere grande coisa eu sou bem direto tem aluno meu que é assim o cara ele entra ele vai se acostumando com esse meu jeito eu não sou grosso eu não desrespeito o cara mas eu sou direto eu não passo a mão na cabeça então tipo assim quando o cara entra ele já entra ele já consegue sentir que eu sou desse jeito eu tenho um grupo de alunos e os alunos interagem e trocam experiência lá e eu deixo os alunos me zoar à vontade só que na hora de falar sério eu falo sério então tipo assim eu me cobro muito pelo aluno porque pra mim o cara tá gastando dinheiro dele pra mim dar resultado pra ele então eu me sinto na responsabilidade de dar resultado pro cara eu não consigo uma coisa que eu não consigo é deixar o cara no vácuo e é uma coisa que muita gente peca por exemplo eu sempre respondo todo mundo sempre sempre eu sempre respondo todo mundo no dia eu respondo todo mundo no whatsapp ah o cara mandou mensagem fora do horário eu respondo e dou uma advertência na terceira o cara tá fora mas eu respondo o cara fala assim irmão responde só amanhã eu vou responder no mesmo dia e dou uma advertência porque assim eu não consigo não responder então eu gosto de atender todo mundo tem muito treinador por aí que não responde o cara caga pro aluno e eu se eu sou o cara que tá pagando eu falo bom dá meu dinheiro de volta que eu vou voazar porque assim o mínimo que o cara tem que fazer é responder ao aluno dele se o cara tá com dúvida no plano responde você vai enviar uma adaptação explica porque você enviou a adaptação porque você fez aquilo já vai matar a dúvida do cara às vezes o cara fica perdido você fala assim ó você joga o plano pra ele e fala pô o cara diminuiu as calorias por quê? ah o cara fez isso por quê? eu sempre explico e eles tem abertura pra mim pra questionar sobre o plano e eles dão ideia no próprio plano deles às vezes o cara fala pô vamos puxar um choque agora no treino eu falo não vamos ver o cenário aqui tá bom vamos fazer então tipo assim eu tenho muito esse esse respeito pelo aluno e eu vejo que muita gente da área não tem o cara caga pro aluno o cara quer o dinheirinho no bolso e foda-se o aluno copia cola plano entrega plano de qualquer jeito não explica não responde às vezes entrega o mesmo plano o mesmo treino pra todo mundo gera não vai mudar muito o treino por exemplo o treino de peito pô supino e crucifixo que são os movimentos que tem você vai mudar muito um treino pro outro ah esse aqui o supino inclinado é o primeiro nesse aqui o supino inclinado é o segundo pô não muda muita coisa o que vai mudar é o volume talvez é o dia de treino às vezes aí detalhezinhos muda então não necessariamente o treino é copia e cola só que o treino é muito similar um do outro lógico né tem academias que tem mais máquinas aí você tem mais variedade pra trabalhar outros não então isso ok a dieta a mesma coisa ah um cara usa arroz o outro não pode comer arroz não o cara vai comer arroz também isso aqui tipo assim você vai manipulando de acordo com a necessidade ó esse cara precisa trabalhar mais dorsal esse cara precisa trabalhar mais peito esse cara precisa trabalhar mais isso essa menina mais glúteo aí o treino vai mudando de acordo com isso entendeu a dieta também ó esse cara precisa comer mais esse come menos precisa de um pouco mais de detalhe precisa de um pouco mais de 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 carbo aqui esse aqui não então você vai trabalhando assim pequenas coisas mudam de um pro outro né então tá Godoy acho que basicamente era isso que a gente queria trazer pra galera acho que a gente conseguiu falar bastante coisa trazer bastante coisa sobre treinamento hipertrofia periodização e também de alguns mitos aí com relação a falha e etc né acho que foi bem legal eu queria que você falasse se você tá com algum projeto novo acho que você comentou que vai lançar amanhã se tiver alguma coisa que você quiser falar aí dos teus trabalhos pra galera cara eu tenho eu faço muita coisa assim tipo pra uma ideia ó eu tenho seis cursos e eu lanço um cada um lança uma vez só no ano né então eu tenho esse lançamento de amanhã mês que vem eu tenho outro daqui dois meses outro depois no outro mês outro e eu tenho mais uns seis lançamentos desse ano deve ter uns seis lançamentos esse ano fora isso também eu produzo a galera que eu falei né de novos produtores de conteúdo né é um incentivo que eu dou mas também é uma maneira de eu ter uma renda a mais né lógico né isso aí é é óbvio né mas eu tento incentivar a galera produzindo eles também é tenho outros projetos também né em andamento mas eu acho que não não vira falar agora porque ainda é uma coisa que que tá em planejamento ainda né o Godoy Flix é assinatura pelo nome eu já associei o Godoy Flix é assinatura você paga R$39,90 por mês ou R$29,90 trimestral e aí você tem acesso a todas as aulas que eu já postei lá enquanto manter a assinatura tem acesso a uma aula nova toda semana e as aulas são os temas mais sugeridos pelos alunos então tipo assim os alunos vão sugerindo o tema os temas mais sugeridos eu vou gravando é como um tira dúvidas né só que com uma aula então aí eu vou gravando essas aulas lá e vou interagindo com a galera não é ao vivo a aula não é ao vivo é uma aula gravada e postar né e daí fora isso consultoria tanto nutricional quanto de treino é cara só que a consultoria tá sempre lotada então tipo assim consultoria eu nem divulgo consultoria assim é muito difícil um aluno meu ficar comigo menos de três meses então tipo assim no mês eu vou abrir uma, duas, três vagas ali então tipo eu nem fico divulgando muito consultoria porque senão a galera fica chamando muito e aí pô não tem não tem fica parecendo que eu sou chato né mas na realidade é porque não tem então aí por exemplo cancelei uma consultoria aí eu vou atrás de outro não tem uma lista de espera em uma ordem mas tipo assim às vezes eu vi identifiquei um cara que tinha um potencial bom aí eu dou um toque nele falei bom abri uma vaca se quiser mas normalmente do jeito que cancelou uma no mesmo dia tem gente me chamando aí eu vejo um cara que encaixa melhor naquele dia e já coloca ele dentro entendeu então consultoria eu não sou bom divulgar porque não tem porque eu ficar divulgando se não tem mais espaço ali na consultoria sim sim não fechou cara agradeço demais aí a tua presença no performance podcast só faltou o manto da Katsuki né tava esperando pois é tava esperando isso por hoje tô vendo o quadrinho lá atrás tem 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 o Naruto ali atrás tem um monte de quadra aqui na realidade vamos virar a câmera aqui tem um monte de coisa lá tem um monte de quadra pra lá caramba nerd pra caramba tem ali embaixo aqui tem uma escada e na escada tem mais e aqui atrás com os livros aqui pro outro lado aqui uns troféus ali que eu tinha boa boa obrigado aí certo obrigado pelo pelo podcast valeu galera valeu galera é assim trazer gente que tem informação pra agregar isso é bem bacana e eu gosto bastante de gente que procura fazer isso aí porque é uma iniciativa muito boa e diferente e agrega muito a nossa ideia principal é justamente isso e como a gente falou lá no começo de tanto ver novelas na internet que não agrega em nada pra galera em conhecimento real a gente quis trazer algo diferente que é justamente o podcast onde a gente traz a galera que realmente tem conhecimento que vai trazer a verdade pro pessoal não ficar mais perdido ou escutando essas mentiradas que tem isso é bacana pouco a pouco a gente vai conseguindo mudar o cenário e vai chamando a atenção pra esse tipo de conteúdo que pra mim é o mais importante é esse conteúdo eu particularmente não vejo essas novelas de youtube não acompanho esses caras sempre chega muito conteúdo deles galera o que você acha disso eu não fico dando opinião mas você vê que a galera procura muito isso então eu acho que a procura tem que começar a mudar e começa a mudar sim e outra coisa que eu quero deixar pra galera é tipo assim foquem na área porque é uma área que dá dinheiro às vezes uma vez eu postei lá que é possível ganhar 100 mil dentro da área e aí às vezes o cara falou assim pô você tá delirando nutricionista ganha isso um treinador ganha isso então tipo assim o próprio público a própria galera da área não acredita que dá pra ganhar bem e eu acho isso foda porque é uma área que dá pra ganhar dinheiro é uma área tudo que eu tenho vem dessa área então tipo assim se eu conseguir conheço mais pessoas que conseguiu então dá pra fazer é possível fazer e eu acho que assim é uma coisa que a gente tem que começar a valorizar mais a área a galera se coloca muito pra baixo cobra muito barato faz uma coisa muito muito em baixo custo e não não é assim tem que se valorizar estudar investir porque quer ou não eu investi muito só de livro aqui eu tenho mais de 20 mil reais de livro aqui ou seja eu investi pra mim estudar trazer mais conteúdo e produzir e ganhar mais então as coisas a valorização ela vem a partir do momento que você se valoriza você pega teu dinheiro ralado ali investe pra ter retorno e vai fazendo isso aí então eu acho assim que uma mensagem bacana de deixar é que é é uma área que tem muito potencial financeiro mas é lógico exige esforço como qualquer coisa como qualquer outra área só pra te complementar eu vejo assim às vezes muitas pessoas saindo da faculdade achando que acabou ou às vezes até faz uma pós-graduação ali mas cara é quando tu sai da faculdade que começa na verdade né porque é o teu conhecimento tá muito raso ainda e pô cara se tu só ficou com o conteúdo da faculdade ali vai ser muito mediano pra baixo até né é ou com nada na verdade é o cara que fica com o conteúdo de faculdade ou com o conteúdo de Instagram só o cara não não vai se destacar porque o conteúdo mesmo tem como estudar na faculdade tem coisa legal tem no Instagram tem conteúdo bom tem só que eu falo assim ainda assim pra você se especializar melhor no conteúdo não é fazer uma pós ou algo assim mas é estudar mais o assunto entender mais o assunto isso é importante né então o cara fica muito cru depender só da faculdade e muita gente fica só na faculdade né pô aqui minha carteirinha aqui eu sou profissional e é isso e aí não não vai não caminha pra frente eu encaro assim a profissão eu encaro como uma empresa por exemplo uma empresa pra crescer você precisa investir então como que você vai crescer a tua empresa se você não investe nela investir o que? não só tempo mas investir é grana grana no que? curso livro é seja lá o que for que agregar com esse equipamento tudo é por exemplo pegar vou fazer vídeo um equipamento bom de áudio vou fazer gravar uma aula uma câmera boa vou vou fazer alguma coisa um cenário legal então tipo assim tudo isso é investindo na área vou produzir um conteúdo investe nesse material pro conteúdo faz coisas entendeu você reinveste na tua empresa tua empresa é você então pra você vender a sua empresa sua empresa tem que valer e pra você fazer valer você tem que investir a empresa não vai crescer do nada você precisa colocar grana nessa empresa né é com certeza cara e às vezes é por exemplo a gente que é autônomo basicamente é trabalhar de segunda a segunda também não teve tipo hoje é uma gravação do podcast tá sendo num domingo ao meio dia né então poxa tá nós três aqui se esforçando o Gabi eu sei que vai fazer as consultorias dele depois eu vou estudar tu também provavelmente tem tá se preparando pro teu lançamento de amanhã né é tu tem aula pra gravar algumas coisas pra gravar basicamente é tudo isso aí é uma construção que a gente tem que ir levando né desempenho tem que ter desempenho no trabalho não só no treino né mas é no trabalho também exato Godoy valeu até mais brigadão valeu galera obrigado obrigado valeu